Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou aqui da MGL Concurso e hoje vou passar um pouquinho para vocês o tema de direitos sociais do concurso oficial administrativo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, um concurso que está com instruções abertas até o dia 28 de novembro. Pessoal, dá uma força aí, se inscreve no canal para você receber outras atualizações de vídeos. Também curte a página no Facebook MGL Concurso e no Instagram também, MGL Concurso Oficial. Eu estou disponibilizando uma apostila das noções de administração pública no site mglconcurso.com. É só entrar lá, vir aqui na aba Concurso, não é na aba Apostilas. A apostila são apostilas pagas. Nessa questão dos concursos oficial administrativo, vai estar disponível para vocês essa apostila aqui em PDF, com todo o conteúdo de noções de administração pública. Nós vamos ver um pouquinho nesse vídeo o capítulo 2 da Constituição dos Direitos e Gavias Fundamentais dos Direitos Sociais. Beleza pessoal? Então, baixa lá, é gratuito, mglconcurso.com. Seguindo adiante pessoal, espero que vocês gostem da aula. Pessoal, começando pelo artigo 6 da Constituição, trata dos Direitos Sociais. Lá fala que são direitos sociais a saúde, a educação, a alimentação, previdência social, proteção à infância e maternidade, profissão de desamparado, segurança, lazer, etc. Esse caput, ele não é muito cobrado em concursos. Mas e se for cobrado? São nove itens e fica difícil a memorização. Por isso que nesse primeiro slide, eu não foquei muito nas palavras, e sim em imagens, porque o seu cérebro memoriza mais quando tem imagens. Se você estivesse vendo somente esses textos aqui, você dificilmente conseguiria lembrar. Agora, vou dar uma pausa e olha bem cada imagem dessa. Se você despausar o vídeo, com certeza você vai lembrar do senhorzinho no meio, no médico do lado esquerdo. O seu cérebro trabalha bem com essa questão de imagem. Então, quando falar em Direito Social, se vir em alguma questão da prova sobre Direitos Sociais, tenta lembrar que são alimentação, educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, proteção que faz paternidade, bem social e desamparados. Dá uma olhada boa nas fotos. Lá na hora da prova, se tiver uma questão lá falando de segurança, você vai lembrar do hominho aqui do policial com a arma. Lazer, você vai lembrar aqui do... Eles perguntavam bastante do transporte, ó, coloquei aí o pessoal dentro, amontoado no ônibus. Pode ter certeza que dessa forma você vai conseguir lembrar bem desse caput do artigo 6º. Os próximos slides, eu foquei mais nos incisos, no texto seco mesmo, porque daí com a experiência de prova e questões que eu já fiz, consigo passar para vocês as palavras-chave que você tem que grifar e lembrar na hora da prova, que é aonde vem as pegadinhas. Quando eu apenas ler assim rápido é porque não é muito cobrado em provas esses incisos. Começando no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Ou seja, aqui nós vamos falar Direitos dos Trabalhadores Urbanos e Rurais. os Trabalhadores aqui. Primeiro direito. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória dentre outros direitos. Esse inciso não tem muito comentário sobre ele. A Constituição protege que o trabalhador não venha despedir o seu empregador é bem o prazer, devendo indenizar quando for o caso. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Quem trabalha bastante tempo na assistência privada sabe disso. Quando você é mandado embora sem justa causa, você tem direito ao seguro desemprego. Fundo de garantia de tempo de serviço, que é o famoso FGTS, que é descontado aí todo mês do seu salário. Mas quando você é mandado embora ou alguns casos de financiamento imobiliário, etc., você pode usá-lo. Piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Então, você deve saber, ah, o vigilante tem um piso de 1.800. Ah, enfermeira é X. Cada categoria profissional que tem a mesma extensão e a mesma complexidade, tem um piso para não haver disparidades salariais, não pode ser abaixo disso. E redutibilidade do salário? Salvo, aí você tem que grifar, sempre quando vem uma exceção, você presta atenção. O disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, se viu uma questão lá falando que o salário é redutível? Tá certo. Mas você não pode esquecer que tem duas exceções, que é o disposto em convenção ou acordo coletivo. Porque é naquele caso que é melhor, às vezes, o funcionário diminuir um pouco o salário dele e manter o emprego, do que ser mandado embora, numa demissão em massa aí, como aconteceu na crise. Muitos empregadores aceitaram abaixar o salário. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, ou seja, você nunca pode receber mínimo quando você recebe remuneração variável. Isso é para não acontecer aqueles abusos, né? Você recebe remuneração variável e no final do mês você ganha 200 reais. Não, você nunca pode ter inferior ao mínimo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor de aposentadoria. Isso aqui, todo mundo, agora nós estamos no mês de dezembro, nesse vídeo, deve estar usufruindo aí do seu 13º salário, sem novidades quanto a concurso. Esse aqui é importante, remuneração do trabalho noturno superior do diurno. Então, tem um adicional noturno, 20%, que é pago aos trabalhadores que trabalham à noite, até pela anatomia do corpo humano, o corpo humano é feito para dormir à noite. Então, quando você vai trabalhar à noite, você deve ganhar mais porque você é exposto a mais riscos até para a sua saúde. Então, tem que ser superior do diurno, remuneração do trabalho noturno. Proteção do salário na forma da lei, constitui no crime sua retenção dolosa. Talvez a pegadinha que tem aqui é no doloso, mas eu não vejo muita novidade quanto a concurso. Participação nos lucros ou resultados, desvinculado da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme a lei. A palavrinha aqui para ser destacada é o excepcionalmente, que não é obrigatoriamente, eles podem mudar isso na sua prova. Salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultado a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, pode sim ser compensado horário e reduzida a jornada quando faz um acordo ou convenção coletiva. Então, pessoal, toma cuidado aqui, não pode passar de 8 horas por dia. E nem 44 semanais. Jornada de 6 horas para o trabalho rezado em turnos ininterruptos de rezamento. Então, turnos ininterruptos de rezamento, esquece 8 horas, são 6 horas. Esse artigo, ele já foi bastante cobrado, agora não tanto. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E eles pegavam muito aqui, porque nós, brasileiros, temos a cultura de folgar no domingo. A maioria dos serviços. Só que na Constituição fala preferencialmente e não obrigatoriamente. E a banca colocava muita palavra obrigatoriamente. E as pessoas colocavam que era aquela questão correta e esqueciam que é preferencialmente aos domingos. Então, fica atento aí na hora da sua prova. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Ou seja, pessoal... Você vai fazer a hora extra, tem que ser no mínimo 50% a mais do que a sua hora normal. É isso que fala esse artigo. No mínimo, então poderia pagar mais? Poderia. Só que sempre quando eu falo mínimo, o empregador vai pagar o mínimo. Ele não vai ser bonzinho em pagar mais. Mas enfim, para concurso, perguntou de serviço extraordinário superior, é no mínimo 50% a do normal. Férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Mesma coisa aqui de cima. Pelo menos, né? Eu nunca vi ninguém pagando dois terços de férias para ninguém. Sempre um terço a mais só que o empregador paga. Mas pode, se cair na questão que pagou dois terços, está válido. Só que não pode pagar menos que um terço. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Dificilmente é cobrado esse artigo, bem como esse aqui da licença paternidade. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Então, o aviso prévio é no mínimo 30 dias. Não pode ser menos que isso. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meios de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. É o famoso adicional de peligrosidade. Geralmente, 30%. Eu falo geralmente porque tem algumas atividades aí que trocam de nome e pagam 20, enfim. Não vou entrar no mérito. Mas para o teu concurso, é bom saber isso aqui. Aposentadoria. Esse artigo aqui, pessoal, esse inciso, desculpa, inciso 15, 25, perdão. Ele era campeão das VUNESP. A VUNESP ama esse inciso. Então, você faz um asterisco aí. Ele ama. Pergunta demais. Pode puxar nas questões. Demais, demais, demais. Não sei porquê. Aliás, eu sei porquê. Eu vou falar para vocês agora. A assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. Pessoal, grifa de vermelho, de rosa, de amarelo, do que se tiver aí. Até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Eles trocam. Coloca 4, 3, 7. Na hora do nervosismo do concurso, você vai confundir. Então, põe aí na sua cabeça. São 5. 5 anos de idade. Então, assistência gratuita aos filhos dependentes é até 5 anos de idade. Guarda isso, porque a VUNES pergunta demais. Beleza? Esse inciso é campeão. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, eles podem pegar você em 3 locais. Primeiro, a quem quer o cargo do seguro? Do empregador e não do empregado. Exclui a indenização se ele pagar o seguro? Não, não exclui. Ou seja, além de pagar o seguro, ele tem que se indenizar se acontecer alguma coisa. Quando que ele tem que se indenizar? Quando for por dolo ou culpa do empregador. Então, nesses casos aqui, esse incisinho aqui não é muito cobrado, mas que tem essas pegadinhas nele. A ação quanto aos créditos restantes da gestão de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Se você tem 2 anos depois que acaba o seu contrato de trabalho, a pleitear os seus direitos na justiça trabalhista. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admiração por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Bem claro, né? Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admiração do trabalhador ou portador de deficiência. Também muito cristalino esse inciso. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os personagens respectivos. Proibição de trabalho noturno. Esse é outro inciso que... Nossa, gente. Não é que ele cai na prova, ele chove na prova, pessoal. É muito cobrado. Você tem que colocar vários asteriscos aí nele. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Para. Noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E qualquer trabalho a menores de 16 anos. Para de novo. Salvo. Grife-se salvo. Na condição de aprendiz, a partir de quanto? 14 anos. Então, pessoal. Nesse aqui, 33. O que você tem que pegar? Quando for noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 não pode. E menor de 18? Ficou claro aqui? Menor de 18 não pode. Agora, quando você tem menos que 16, você só pode trabalhar como um aprendiz. Então, você pode sim, com 16 anos, trabalhar. 16, 17, 18. Mas não pode exercer. Noturno, perigoso ou insalubre. E menos de 16, só como aprendiz. Menos de 16, só aprendiz. Menos de 16, só aprendiz. Beleza, pessoal? Por quê? Porque senão o pessoal começa a trabalhar muito cedo. O que acontecia antes, né? Muito defendem que se trabalhe. Mas aí, os estudos acabam ficando de lado. Então, a Constituição vai proteger isso. O desenvolvimento da... Só que com 14 anos, ele consegue pegar lá como aprendiz. 4 horinhas por dia. Desenvolve também. Ganha o dinheirinho da pessoa. Tem uma lei que incentiva a aprendizagem. Esse inciso é bastante cobrado. Então, vamos só para finalizar. Menos de 18 anos, é proibido noturno, perigoso ou insalubre. Qualquer trabalho é proibido a menor de 16, salvo a partir dos 14 anos como aprendiz. Beleza? Seguindo em frente. Igualdade de direitos em trabalhadores convictos e empregatícios e trabalhador avulso. Aí, passamos. Acabamos aqui na questão do trabalhador. Passamos para a questão do sindicato. É livre associação profissional ou sindical? É livre. Guarda isso aqui, do CAPT. Observado o seguinte. A lei não poderá... Isso aqui cai demais. Grifa esse não com todas as forças. Não poderá exigir autorização do Estado. Ou seja, não pode autorização para a fundação do sindicato. Resalvado o quê? O registro no órgão competente. Sendo vedado, de novo aqui, ao poder público, a interferência e intervenção na organização sindical. Então, não pode exigir o Estado... Só o que precisa? Um registro no órgão competente. É vedado a criação de mais uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Não podendo ser... Isso aqui você tem que grifar forte. É muito comum em concurso. Não podendo ser inferior à área de um município. Eles pegam muito aqui, ó. Muito mesmo. O que significa? Não pode criar um sindicato com uma área inferior a um município. Então, para representar tal categoria, quem define são os trabalhadores e empregadores interessados. E você não pode fundar esse sindicato numa área inferior a um município. Para concurso, o que você tem que saber é isso? Não pode ser inferior a um município. Isso aqui eles pegam demais. Demais, 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 demais. Para que serve o sindicato? Defesa dos direitos celestes coletivos ou endividados da categoria, inclusive questões judiciais e administrativas. O pegadinha está aqui, ó. Muita gente esquece do administrativo. Então, é inclusive judicial e administrativo. Eles colocam aqui excesso administrativo. Muda aqui as questões. Assembleia Geral fixará a contribuição, que em tratando que o dever profissional será descontado em folha, para custeir o sistema confederativo de reflexão sindical administrativa. Independente da contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. É obrigatória a participação do sindicato em negociações coletivas de trabalho. Obrigatória. Não é facultativa. Toma cuidado na hora da prova. Essa questãozinha, esse inciso 7, eles gostam de perguntar também. O aposentado, filiado, tem direito a votar e ser votado. Eles gostavam bastante de perguntar esse inciso. Vamos lá, inciso 8. Também cai em concurso. A parte do sindicato, esse artigo 8, você tem que ler com calma, porque realmente é bastante cobrado. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado. A partir de quando? Primeira passa, presta atenção. Do registro de candidatura a cargo de direção ou representação. Ou seja, se elegeu a cargo de direção ou representação, você não pode ter dispensado a empresa. E, se você for eleito, além de ser candidato, ainda que suplente, até um ano após o seu mandato. Até aqui entendemos? Entrou com o registro de candidatura. Não pode ser dispensado. Se for eleito, um ano, mesmo que você for suplente, até o final do seu mandato, você não pode ser dispensado. Salvo, aí tem uma exceção. Salvo, se cometer falta grave nos termos da lei. Então, se você cometer falta grave, você pode ser dispensado sim. E não, aí ficaria difícil, né pessoal? Agora, artigo 9. Já estamos acabando, pessoal. É assegurado o jeito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre o interesse que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das cidades inadiáveis da comunidade. Lá na CLT tem atividades essenciais. Para o teu concurso, esse artigo não é muito cobrado. Usa abusos cometidos sujeitos expulsados apenas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de opção e deliberação. E o último, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante. Ou seja, tem que lembrar só isso aqui, de 300 empregados. Com qual finalidade? Promover o descendimento direto contra os empregadores. Matamos os direitos sociais, pessoal. Então, dá uma lida naqueles artigos que você grifou. Em especial, a questão da greve, da greve não, desculpa, do sindicato, que é bem pequenininho e cai bastante. E dos direitos trabalhistas também caem, então dá uma olhada aquelas grifadinhas que você deu. Espero ter ajudado a todos. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo. Sugestão nos comentários ou dúvidas também para mglconcurso.com Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.